...sífilis em recém-nascidos aqui na Paraíba. Dos últimos cinco anos, foram notificados 1.607 casos. Washington Luiz, é com você, meu filho. Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Olá, Bruno. É verdade. É uma situação extremamente preocupante e que os pais devem ter muito cuidado e tratar. Porque caso essa doença, que na maioria das vezes são congênitas, pode levar até a morte. Ao vivo, nós vamos conversar com o doutor Fernando Chagas. Doutor Fernando, muito bom dia. É uma situação extremamente preocupante e, na maioria das vezes, as mães não procuram o atendimento em tempo. Isso pode ocasionar um problema maior. Bom dia, Washington. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Pois é, a sífilis congênita, a gente tem visto, né? Um aumento do número de casos, especialmente dos mil e dezenove para cá. E isso se reflete, muitas vezes, na falta da pessoa buscar o exame, né? Por quê? Porque trata-se, muitas vezes, de uma doença que, na maior parte do tempo, ela fica ali escondida, não apresenta tantos sinais e sintomas. E, então, entra a importância do pré-natal, né? Então, toda mulher, toda gestante, né? Quando estiver gestante, tem que fazer o pré-natal, né? Visando, claro, a sua saúde e a saúde, principalmente, também do bebê. Então, no primeiro trimestre do pré-natal, já se faz o exame em relação à sífilis, assim como se faz também com HIV, hepatites B, hepatites C e outras mais. E no último trimestre também. Porque se a mulher apresentar a doença, ela tem o risco de passar para a criança, através da placenta. E a criança, muitas vezes, nasce também sem sinais e sintomas, mas pode apresentar cegueira, pode apresentar surdez, outras complicações, ou até mesmo a doença pegar órgãos importantes, como o cérebro, e levar até mesmo a criança à morte. A mãe que está em casa agora, por exemplo, tem algum sintoma que aparece numa criança? Na criança é muito difícil, né? Logo no ato do nascimento, depois é importante fazer os testes, tanto na mãe já faz, óbvio, mas também na criança. Se a mãe der positivo, né? Fazer na criança, a criança ser avaliada, por exemplo, por um oftalmologista, o doutor do olho, né? Também, se necessário, por um neurologista, o doutor que cuida da cabeça, porque são dois acometimentos de risco muito grande para a criança, e até mesmo por um fonoaudiólogo, para avaliar também a questão do ouvido da criança. Não tem sinais e sintomas, muitas vezes, aparentes, que possam levar a mãe a desconfiar. Então, a grande estratégia é a testagem. A testagem antes, durante o pré-natal, e também a testagem, obviamente, pouco antes do parto, tá? E o cuidado, né? O cuidado no sentido da transmissão dessas doenças, essas infecções sexualmente transmissíveis. É importante lembrar do uso do preservativo, que ainda é a grande arma, é o grande instrumento que nós temos que nos protege dessas doenças. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço. E vamos, gente, fazer o pré-natal, gestantes aí, sempre acompanhando mês a mês as consultas, fazerem todos os testes possíveis, para evitar que não só essa, quanto outras doenças, possam levar aí as criancinhas ao risco, né? Muito obrigado. Então, está aí, Bruno. A precaução, primeiro, com o pré-natal, né? Deve ser feito, avaliado, analisado pelos pais, e também pela equipe médica que acompanha essa gestante, e também ter as cautelas, conforme o doutor Fernando Chagas já nos reportou agora há pouco, para que você possa ter uma vida saudável. E tão só para a mãe, mas também para a criança, né, Bruno? É com você, ao vivo. Direto ao Hospital Clementino Fraga, o Austin Luiz, para o programa Tribuna Livre. Muito obrigado, Austin. São 7 horas e 21 minutos, 7h21 na Paraíba do meu Deus.